Pra fechar o ano com chave de ouro, vem aí a nova operação High Caliber, adicionando uma nova defensora irlandesa, um retrabalho no mapa Outback, mudanças em alguns operadores bem populares, uma arma nova e até uma repaginada na interface do jogo. Esse vídeo tá recheado de informações e novidades que você precisa saber da Season 4 e também do conteúdo vindo aí em 2022. Antes da gente começar, deixa o seu like aí abaixo pra aumentar o alcance desse vídeo e encosta lá na Twitch depois pra trocar um papo a respeito, viu? Vamos nessa. Após longos e duros meses de temporada, a temporada 4 tá vindo aí pra tentar salvar um pouco desse desinteresse pelo jogo. A temporada 4 será revelada completamente no Major Sueco que acontece dos dias 8 a 14 de novembro. Porém, o lançamento oficial deve acontecer só no comecinho de dezembro por conta do TTS. Mas ó, falando das novidades, a principal novidade vai ser as atualizações na interface do SID. Desde o começo do ano eles vêm alterando algumas coisas e a identidade visual do jogo, e agora chegou o momento das mudanças finais chegarem. Incluindo uma nova tela de informações dos modos de jogo, uma nova tela de agentes completamente refeita, contando até com uma nova sessão de skins e amuletos inédita. O Benjamin Strack no Twitter já até inclusive liberou algumas coisas apresentando com mais detalhes essa nova sessão de agentes, incluindo a área de customização e até a nova tela de lore dos operadores. Além do mais, as telas de criação de partida na personalizada também vão ser alteradas, para combinar com essa toda identidade visual mais clara e simples. Sem contar, claro, a nova interface em game. A gente chegou a testar ela há alguns meses através de um comando especial no jogo, só que agora a gente deve receber a versão final e atualizada desse HUD inédito. Passando para o agente da vez, Thorn é o nome da nova defensora vindo da Irlanda para complementar a equipe Rainbow. Informações de blindagem e armamento a gente não teve acesso até agora, mas a Thorn tarará um novo rifle bem poderoso de acordo com os vazamentos para a defesa. Talvez mais forte que a carabina do Jäger, não sei, mas um baixo padrão de recuo e alta cadência é especulado que vem através dela. A Thorn será uma nova defensora de armadilha do Cid. Ela vai trazer as novas granadas Razor Bloom, que são inspiradas em granadas do The Division 2. Você posiciona essa granada como se fosse uma mina de proximidade no teto, chão ou parede, e assim que o atacante passar, ele ativa a granada que arremessa outras granadas menores, onde cada uma dessas granadas cobrem uma certa área. E caso o atacante tente passar por ela, ela ativa e danifica ele. Então é como se fosse uma gridlock com um Capcom e uma pitadinha de ela também. Claro, na prática, o Ubisoft vai balancear de uma forma mais justa por meta do Cid, mas a base do gadget, de acordo com as informações, vai ser essa mesma. Em termos de outros operadores, a gente já sabe de alguns reworks a caminho. Dentre eles temos o Goyo, que vai perder os seus escudos e ganhar cápsulas explosivas que poderão ser acopladas em paredes e superfícies retas, como se fosse um SDA ou um Evil Eye mesmo. Tanto que esse protótipo aí que foi apresentado pela Ubi, ele tá utilizando a mesma animação do Evil Eye. E de acordo com imagens dos arquivos do jogo, pode ser que a nova forma do Vulcan seja assim. Mas isso a gente só vai descobrir futuramente. Com a finca, finalmente a operadora poderá se auto-reviver como o Doc, por exemplo, faz também, que é um pedido da comunidade desde 2018 e só agora a Ubisoft atendeu, mas tudo bem. E esses dois são retrabalhos confirmados, porém, de acordo com informações do Benjamin Strike, as câmeras da Valkyrie, Maestro e as câmeras blindadas da Defesa terão um sistema novo de Anti-Spawn Kill. Então agora com esse novo sistema, quanto maior o tempo que esses operadores ficarem na parte externa do mapa, as suas câmeras vão perdendo o sinal. E com isso, se você ficar tempo demais na parte externa, as câmeras vão deixar de funcionar pra defesa completa. É meio que uma medida anti-Spawn Pick de primeiro momento, mas o foco aqui é completamente na Valkyrie, que já tava na mira da Ubisoft há algum tempinho. Mas basicamente, se você não ficar picando, as câmeras ficarão intactas. E por hora é isso, pode ser que existam alguns outros reworks, mas nada que seja do nosso conhecimento por enquanto. Já falando de reworks, tem o Outback, dessa vez o mapa australiano tá na mira da Ubisoft pra ser completamente refeito, e talvez até chegar nos campos ranqueados assim como Favela fez também. Por enquanto não tem muitas informações de como o mapa pode ser, mas existem algumas mudanças, como a área do piano ficar maior, uma região do touro expandida, e algumas outras coisas que a gente pode esperar que a Ubisoft faça no mapa. Essas e outras mudanças foram sugeridas pelo Zima95, o mesmo responsável que sugeriu a nova varanda de fronteira, a rotação da jaqueta do clube, e diversas outras mudanças que a Ubisoft já aplicou no game final. Então dá uma olhada nesse card aí acima se você quiser conhecer todas as ideias dele pra esse retrabalho em Outback. Mecânicas agora. O modo streamer vai começar a ser implementado a partir dessa nova temporada, oferecendo mais segurança e descrição pros streamers e criadores de conteúdo do jogo durante as partidas. Agora finalmente a gente vai poder esconder o nosso nick nas partidas, e evitar que o adversário saiba que ele caiu com o streamer ao vivo no time inimigo. Além do mais, como a gente comentou essa semana, o repique de atacantes começa a ser testado exclusivamente no servidor de teste em novembro, e com isso a gente vai poder conferir como mudar de atacante na fase de preparação vai funcionar na prática. Mas fica despreocupado que essa novidade não chega esse ano se for aprovada. Clicando aí acima nesse card você pode conferir mais informações a respeito depois. Outra novidade é a segunda parte da customização de Elite. Atualmente a gente só pode aplicar a Red Gear diferente no uniforme, senão ele desequipa o pacote. E agora com a quarta temporada, tanto a Red Gear quanto o uniforme poderão ser customizados, contanto que você tenha o Elite daquele operador aplicado, claro. E além de todas essas novidades, a temporada 4 também trará um passe de batalha tematizado do Six Invitation, e lá pra meados de janeiro ou fevereiro, talvez o retorno do mapa estágio na sua terceira versão inédita. Seria legal ver um modo arcade natalino, né? Claro, vão ter algumas skins natalinas e tudo mais, mas ver um modo de jogo como aquele que vazou ano passado de ficar arremessando bolas de neve seria bem divertido e diferente também. Inclusive os pacotes natalinos dando um operador de graça devem retornar também neste ano. E essas são todas as informações por enquanto do que a gente pode esperar da temporada 4. Claro que ali no ao vivo sempre existem algumas novidades que eles revelam na hora, porém as grandes novidades mesmo pro CD devem dar as caras em fevereiro. Durante o painel do ano 7 de conteúdo. Existem algumas coisas que nós já sabemos que eles estão produzindo, como por exemplo, o crossplay entre os consoles e a transferência de contas entre todas as plataformas, além do principal plano de tornar o CD um game gratuito, como Apex, Valorant e outros games famosos. Existe o plano de retrabalhar a Universidade Barlet, e talvez adicionar um mapa totalmente inédito em 2022, como confirmado recentemente pela Ubisoft, onde eles disseram que eles estão trabalhando em um mapa novo, e deixar isso pra 2023 vai ser um imenso tiro no pé. Além do mais, o tão esperado modo TDM com respawn infinito e sem gadgets especiais, só a trocação de tiro mesmo, tá vindo aí também. Bem como o inédito modo stand de tiro pra você treinar recoil de armas, gameplay com diferentes acessórios aplicados na arma e etc. No futuro, inclusive, esse mesmo stand de tiro também vai ajudar você a melhorar seu conhecimento de mapa, o que vai ser muito útil principalmente pros novatos. Outras novidades vai ser um tutorial novo pros iniciantes, com dicas melhoradas de destruição, jogadas verticais e tals. Os modos arcades podem se tornar definitivos em 2022 com bastante partidas de Golden Gun e modo headshot, o sistema de alpha packs e passe de batalha serão reformulados pra serem mais justos, e o principal de tudo, nessas últimas temporadas todos os jogadores vêm se cansando um pouco do jogo, e eu até já ouvi que uma nova equipe de produção foi contratada pra alavancar o jogo de volta em 2022, justamente porque eles perceberam que o jogo não tem mais a essência e o fator de diversão que um dia teve, então com certeza grandes novidades devem ser reveladas em fevereiro com o Invitational 2022. Mas vamos aguardar, tá? Que assim que surgirem mais informações eu volto aqui com vocês, por enquanto não se esquece de comentar o que você achou a respeito dessas novidades, e principalmente se você tá animado por o que tá vindo por aí. Comenta abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Inclusive não dá bobeira, tá rolando o sorteio do PS5 lá na plataforma roxinha até a próxima sexta-feira, dia 5. Corre que ainda dá tempo de participar, basta você ser inscrito no canal e você já tá participando. Bem simples, né? Boa sorte. E por enquanto é isso, galera. Não vou ficando por aqui, mas se gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera! E até mais, galera!